E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, eu tinha acabado de gravar esse vídeo aqui, mas ainda não tinha saído aqui no Xbox Power. Mas eu prefiro fazer esse vídeo no Xbox Power, porque aqui dá pra vocês identificar mais detalhadamente o jogo, porque aqui tem a capinha do jogo que fica muito mais bacana pra vocês visualizarem. Então vamos lá, aqui nas promoções, Deus It Gold, válidas do dia 1º até o dia 8º, se eu não me engano, dia 7º, dia 7 de agosto, isso. Na verdade é válido de 31, porque hoje se você pesquisar na loja, você já consegue visualizar e aproveitar essas promoções. Então vamos lá, bem rapidinho, bem corrido mesmo, pra gente ver o que está passando aqui para Xbox One e para Xbox 360. Então vamos lá, para Xbox One nós temos Aero, 10 dólares e 4 centavos, somente na live americana. Butterfield 4 aqui é uma DLC dele, que está grátis, se você tem um jogo ou tem assinatura de AX, pode baixar, que está gratuito pra você testar aí. Butcher por 15 e 20, jogo bem pixelado e bem retro, se você curte aqueles jogos de retro, aqueles jogos bem antigos, talvez possa ser uma boa opção. Eu caguei, eu não gosto desse jogo, pra mim não tive interesse. Call of Duty Advanced Warfare é um dos quadros que eu curto, mas eu sei que a galera de antigamente não gosta desses novos quadros, principalmente por causa dessas paradas de futurismo, de double jump, essas paradas assim, mas eu curto, cara. Dos novos, são os Call of Duty que eu mais joguei, eu curti pra caramba aí o multiplayer do Advanced Warfare. Call of Duty Ghost, se você quer um Call of Duty por multiplayer, não compre o Ghost, ele é o pior dos Call of Duty, questão de multiplayer, é o mais raso deles, não quer dizer que é ruim, mas é o mais raso. Se você queira jogar o multiplayer de COD, procure outros CODs, até o Advanced Warfare mesmo é mais bacana do que ele. R$ 79,50 a versão Gold Edition e a Digital Pro Edition, que é a versão que somente só tem digital dele. Só tem essa versão, só é digital, não existe em CD, por R$ 129,50. E aqui o Call of Duty por R$ 65,67, é a versão Standard, né? E aqui a versão Edition dele aqui por R$ 131,60. E aqui nós temos também o Forza 6, Nasca, é uma expansão dele, R$ 9,75. E aqui o jogo Forza Horizon 2, 10 anos de aniversário aí, de edição de 10 anos de aniversário, Deluxe por R$ 99,50 e Standard por R$ 107,40. A Deluxe tá mais barata do que Standard. Ultimate por R$ 103,60 e a Care Pass do jogo aí, R$ 9,80. Caso você já tenha um jogo, queira adicionar alguns carros a mais ao jogo, compre o Care Pass. E aqui, cara, essa promoção é imperdível, cara. Essa daqui eu recomendo, cara, de olhos fechados. É um bundle do Forza Horizon 2 mais o Forza Motorsport 6. Ou seja, são dois jogos nesse bundle por R$ 82,00. Dois jogos bacanas, dois jogos triple E fodas por R$ 82,17. Muito bacana, Forza Horizon 2 e o Forza Motorsport 6. Cara, se você não tem nenhum desses jogos aqui, vale muito a pena. E aqui também mais um bundle aí, que é o Inside e o Limbo. Geralmente, cada um desses jogos custam R$ 30,00 cada um. Aqui está R$ 29,50 os dois jogos. São dois indies, cara, sensacionais. Se você curte, vale muito a pena. Aqui nós temos Lost Grimorius Stolen Kingdom. R$ 20,30. Cara, o jogo é uma bosta, é horrível. É tipo aqueles jogos de Facebook, de investigação. Não recomendo. Aqui nós temos aqui várias DLCs do Ghost Recon Windlands. Se você já tem um jogo aí, ou pretende comprar, dá uma olhada nessas DLCs aqui. Dá um precinho aí. Não sei se bacana, eu não estou ligado. Mas tem um desconto bem bacana sobre elas aqui. 30%, 20%, 30%, 30% e 20% de desconto em cada uma dessas DLCs. Se você curte, dá uma olhada aí. Narcosis por R$ 23,40. Run, Home The Reds por R$ 12,73. Shantyne, Ralph, Jenny, Eero, R$ 26,13. NBA 2K, R$ 17,00 por R$ 145,00. E que edição Kobe Bryant por R$ 160,00. E que coins do jogo, que são moedas do jogo para você comprar jogador, caso você tenha interesse. Sky Force, aniversário por R$ 13,30. Skylanders por R$ 20,00. Isso é uma mina live americana. Steam Road por R$ 5,70. Esse jogo aqui está bem bacaninha, velho. O preço dele é R$ 5,70. Cara, dá uma pesquisada. Eu vou ver se eu procuro algum vídeo dele de análise ou de gameplay. Eu vou deixar na descrição aí para vocês verem. Se vocês curtirem, pelo preço, cara, eu acho que está valendo. Agora vamos ver se o joguinho é bom, né? Se é bom para GameScore, se também é bom. É bom de gameplay. Steel Rain X, R$ 14,25. TecM, 7, R$ 187,50. E a Deluxe Edition dele por R$ 247,00. T-Assembly, R$ 18,00. Zenit, R$ 19,50. E acabou as promoções do Xbox One. Agora para Xbox 360, nós temos Alien Rage por R$ 6,00. Call of Duty 4 Modern Warfare R$ 44,50. Call of Duty Advanced Warfare R$ 79,50. Eu pensei meio mais ou menos, cara. Poderia estar melhor. Call of Duty Ghosts, R$ 71,60. Call of Duty Modern Warfare 2 R$ 64,50. Call of Duty Modern Warfare 3 R$ 74,50. Ou o bando dos três Call of Duty. O Call of Duty 2, o 3 e o Call of Duty Modern Warfare R$ 4,00. Por R$ 89,50. Na verdade, se não me engano, é esse que é o Call of Duty aqui. É o 1, que tem aquele 4 nele, né? Call of Duty 4, na verdade ele é 1. E aqui o Call of Duty 2 e aqui o Call of Duty 3. E aqui, Dog of Duty Fight, R$ 1,942. Por R$ 1,99. Só me na live americana. R$ 1,99. Enem de Front também, só me na live americana. Por R$ 7,99. Forza Horizon 2, por R$ 74,50. Eu acho que esse jogo, por ele já ter uma versão Forza Horizon 3. Cara, e ser a versão 360, eu acho que poderia estar um preço bem melhor, cara. Mas também pode ser uma opção aí pra você, caso você ainda não tenha jogado e queira comprar. Mas, cara, eu recomendo. Se você só tem um Xbox 360 e queira jogar esse jogo, compre em mídia física. Não compre digital, não tá caro. NB2K17, R$ 82,50. TecM6, retrocompatível. Funciona no Xbox One. Por R$ 4,94. Só me na live americana, então não compensa. TecM Tech Tournament. R$ 9,75. Precinho bem bacana aí. E ele é retrocompatível. Funciona no Xbox 300 e no Xbox One. Beleza? Então é isso aí. Essas são as promoções aí dessa semana aí. Vale do dia. Primeiro até o dia 7, né? Como apareceu aqui. Vamos ver. Isso. Até o dia 7 de agosto. Beleza? Então é isso aí. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram curtir, dar uma olhadinha com mais calma aí. E lembrando que eu vou deixar um vídeo. Um vídeo daquele jogo que eu falei ali. Porque é o único que eu acho que... Que eu fiquei com dúvida aí. Pelo preço. Eu acho que devo valer a pena. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis aí. Se inscreve no meu canal aí. Deixa um like. Deixa qualquer coisa. Deixa um comentário aí. Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau. 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 Obrigado.